Oiê! Terra harmônica aqui em 57, já vamos ler aqui o nosso mantra maravilhoso. Potencializo com o fim de evoluir comandando a sincronicidade. Célula matriz da navegação com o tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder da força vital. Uau, uau, uau. Então, bora colocar a nossa força vital aí, é guiado pela energia. Então, é um dia pra gente observar as sincronicidades e ao mesmo tempo saber que quem nos guia é como a gente coloca a nossa energia pra vida. Então, você tá colocando a energia pras coisas que você deseja? Quero ler sobre o tom, né gente? Falando bastante dos selos, mas vamos lá pra ler o que é o harmônico. Como que a gente vai vivenciar essa energia de hoje? Então, potencializa a radiação. Comanda e lidera. Reúne recursos. Olha aí a dica. Hoje é dia bom pra reunir recursos, pra cumprir aquele primeiro propósito. Lembrando que a onda é do caminhante do céu. Então, é explorar, vigiar, pôr a mochilinha nas costas ali, observar tudo. Então, fica a dica. Reúna recursos. Brilhe. Ordena sem impor. Tom da radiação e da vibração. Do centro, que recebe poder e toma o comando. Radiação é a qualidade de irradiar a partir do centro, expandindo a própria essência e energia para que possa ser percebida de longe. Dê poder a sua radiação, sendo fiel ao seu centro. Ele cria um efeito de onda, causando impacto em todos com quem você tem contato e influencia o mundo. Uau! Olha que força, hein? Estando intimamente ligado a si mesmo, irá tornar-se uma força invencível, capaz de tomar o comando e de criar muitos recursos. Então, quando a gente vê essa barra, é cinco, né? Significa cinco. Comande a vida. Não deixe a vida te levar. Saia aí daquela música do Zeca Pagodinho e coloque seu potencial através da observação das sincronicidades. As sincronicidades são as coincidências. Gente, não tem coincidência. É a nossa energia que está ressoando com alguém ou com alguma coisa ou com alguma situação. Que a gente possa ter mais observação, uma audição bem refinada, para que a gente também saia desse tanto de ruídos que a gente tem hoje em dia. E se coloque uau, que sincronicidade. Sabe, quando a vida tem mais esse uau, tudo se torna bem diferente. Porque a gente conecta com o poder do nosso centro. Que foi o que foi dito aí no texto, né? Vocês perceberam. A gente irradia a energia de onde é o centro do nosso coração. Então, a mente cria, o coração magnetiza. Então, quando eu penso em algo que eu desejo muito, eu mando aqui para o meu coração e já sinto como se fosse real. E aí, essa frequência forte, essa energia forte, faz com que as coisas conspirem ao favor. Da mesma forma, o contrário, né? Quando fica pensando muita merda, muitas coisas aí, também. E, às vezes, a gente tem que aprender. Às vezes, não, né? Aqui é o Planeta Escola. Para tudo, a gente vai ter o processo aí do aprendizado. Agradeço, gente. De 260, já foram 57. Uhul! Bora comigo. Deixem seus recados sempre. Isso ajuda demais. Essa energia se expandir. Estudo aqui, gente, é cálculo matemático. Ó, é o mais um, dois. Tudo isso aqui é algo que foi estudado por um PHD. É algo muito além de mística. Vai mais a fundo. Tudo é número, que a gente lembre disso. E lembre também que o que você vê em mim é você. E o que eu vejo em você é um pouco de mim. Beijos no coração. Uhul! Até amanhã! Vai ter mais!